O que é bloco cerâmico acústico? O bloco cerâmico acústico é um componente especial da vedação. Essa sim é responsável por atender o desempenho acústico. Ele é um componente que tem parede maciça como um bloco estrutural de dois furos e tem essas ranhuras tanto dentro quanto fora. Todas essas características contribuem para o desempenho acústico da vedação. Os manuais de desempenho dos principais fornecedores já explicam que esse requisito é da vedação como um todo. Porém, o bloco é o preponderante. Então, essas empresas foram atrás de fazer os diversos ensaios com argamassas e revestimentos. A norma de desempenho, parte 4, traz na tabela os requisitos mínimos de desempenho. O mais preocupante é quando tem dormitório na parede de geminação, com o requisito mínimo de 45 dB. Aqui a gente está vendo os blocos em uma obra e ali uma obra sendo feita em execução de alvenaria estrutural, que ele está servindo tanto para a parte de estrutura, porque ele tem um bom desempenho estrutural, quanto para a parte de desempenho acústico. Aqui estão os ensaios impressionantes. Um bloco de largura de 14 já atingiu o nível mínimo da norma apenas com revestimento de gesso, que é de 45 dB. E o bloco de largura de 19 chegou a 46 dB. Esse vídeo foi oferecido pela Barro Belo. E saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Briggs. Até a próxima!